Música Aqui estou eu de novo meus amigos com esta linda e maravilhosa peça chamada de dianteiro Que eu tenho, quais os cortes que eu tenho aqui? Eu tenho paleta, pescoço, peito ou granito né? Aquele que faz bem gordo, faz um belíssimo de um caldo, um assado também Costela do dianteiro, o acém E sabe qual é o assado de hoje meus amigos? Pode até não saber, mas tem muitas pessoas pedindo nos comentários um assado de acém Que para nós gaúchos também é chamado de agulha, com osso e sem osso O acém com osso e sem osso Eu vou fazer o assado de acém sem osso E meus amigos, vocês vão se surpreender do jeito que vai ficar esse assado Sabem por quê? Porque aqui no canal Marcelo Bolinha, vocês vão ver cortes e assados de um jeito que tu nunca viu Segue lá então O acém fica nessa extremidade Aqui na parte de trás eu tenho pescoço e o acém Aonde que eu vou cortar para retirar o acém? Um osso, dois ossos, três ossos, quatro ossos, cinco ossos, seis ossos Aqui na junção, conto dentro da junção Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis E aqui, acabou o último osso de costela Então eu vou retirar aonde? Nesse ossinho aqui Aqui eu vou retirar assim, para tirar todo o acém Mas para chegar aqui, o que eu preciso? Tirar a paleta Essa paleta linda Que também vai dar outro assado Que vocês não imaginam Num outro programa Bom meus amigos, então vamos tirar A primeira peça A paleta Mas olha né, olha aqui Isso aqui é um luxo Isso aqui o açougueiro vibra Quando vê um produto desse na frente Toda essa gordura Canela curta Muita carne Tá realmente lindo mesmo E aqui ó Olha aqui câmera ó Bota aqui no marmoreio do dianteiro Mostra como é bonita essa carne ó Bastante gordura E o marmoreio ali ó Então depois de verificar essa qualidade Máxima dessa peça Vamos também né Deixar ela melhor ainda depois De preparada e assada Então vamos lá pessoal Aquela charadinha de sempre E vamos dar uma pegada aqui já ó Começa a descer Né E vem embora E vai caindo Vai caindo a peça Praticamente pronto pessoal Agora Vamos calçar pra tirar ela inteira tá Ela é bem pesada né Ó Já tá deslocando aqui já ó Uma maciez Incontestável Vou tirar a parte de baixo Pra ficar só a paleta pendurada tá Eita peso velho Uh que pesado Curto Cheio e pesado Gado de muita qualidade Vamos guardar a paleta e trabalhar Esta peça aqui então Vamos lá Mostrar bem direitinho pra vocês Ó Caros amigos Aqui eu tenho o peito Costela do dianteiro E aqui o a 100 Essa parte que eu quero Então lembra que eu tinha Que eu tinha falado Que eu ia cortar 6 ossos 1, 2, 3, 6 Juntas na realidade 1, 2, 3, 4, 5, 6 A cesta tá aqui ó Então ó Faca vem Tá E ó Já tá cortando tá Quero tirar só o a 100 Então vou medir aqui ó Pra ficar reto o corte Ó Aqui o a 100 Vou medindo ele mais ou menos né Já fiz essa Essa separação aqui ó Agora eu quero separar pra lá Pra realmente tirar o a 100 inteiro mesmo Tá então ó Eita paca boa aí Carne Carne macia É uma Uma junção que Não tem É a melhor de todas né Que eu quero Ó Agora eu vou trazer pra ponta da mesa Pra essa peça já cair Parte da gravidade né Ela vai cair mesmo Então eu já vou Eu vou tirar o pedacinho aqui gente Que já vai sair já ó Já foi Sai todo o pescoço Tá Saiu o pescoço E bonito né Olha o volume de carne gente Que coisa linda Isso aqui dá um Assado Uma carne de panela Que tu tá louco Agora eu vou mostrar a vocês Como ficou A parte do a 100 desse lado tá Que eu tirei a peça ali Ó É isso que nós vamos fazer o assado Olha aqui ó Aqui ó Olha só Olha que coisa linda Virgem Maria Já tá aparecendo até um certo Marmoreio No a 100 E mais dentro Depois da assado né pessoal Aqui Um pedacinho ó Só um pedacinho De início de cupim Porque essa carne É carne de animal britânico É uma carne angus E aqui eu tenho só Um pedacinho de cupim Angus Não tem cupim E dizia que eu tava num açougue Uma coisa muito engraçada né Chegou um cliente no açougue E pediu um cupim de angus Meus amigos Cupim de angus não existe Cupim é só Em animais Zebuínos Que tem a corcova Que é o cupim Tá bem? Partindo para a preparação do a 100 Tirar essa carnezinha Que fica aqui dentro Aqui ó E repetindo tá Em carnes macias Em animais muito jovens Tem extrema qualidade Isso aqui é muito bom Para espetinho Esse pedacinho aqui Que fica dentro desse osso Tá? Ó Parece um mini filé mignon Parece um filé mignon Bem pequeno Tá? Mas sai dentro do o assim Do a 100 Bom Agora tirar esse pedacinho aqui Para eu tirar esse a 100 Bem bonito agora E fácil Vou alagar a faca de mão E vou usar a serra agora Olha onde eu vou cortar pessoal Tá? Presta atenção ó Aqui pessoal ó Nesse caninho aqui dentro Onde passa a medula Eu vou cortar mais ou menos Um centímetro ó Esse osso aqui ao lado Para tirar bem mais fácil A parte do osso do a 100 Então ó Serra vem Ó Mais ou menos um centímetro Serrou um osso Tá? Serrou um Esse aqui aí de trás Está praticamente quebrado Eu vou vir para cá Vamos vindo então Tá? Vim de trás para frente agora Para unir Unir o corte do osso Devagarinho Para não Para cuidar para não Cortar o a 100 Só o osso Serra entrou Toda ela Deu Já Encostou na carne Eu não quero que a Serra Corte a carne Só o osso Agora meus amigos Depois dessa técnica De cortar esse ossinho Aqui ao lado O que que eu vou fazer? Muito simples Com a pontinha da faca Começa-se a Tirar ó O osso ó Só com a pontinha da faca Tá? E aí Vai tirando o osso E vai tirando o osso Porque essas gordurinhas Que estão aqui atrás Nós vamos precisar dela depois Tá? Então tira-se só o osso Não sei se vocês Leuam pessoal De um ditado Nossos antepassados Falavam muito Né? Que a carne mais saborosa Sempre é colada no osso Onde tem praticamente Mais osso É na parte do dianteiro Que é considerada A tal segunda Então Eu gosto demais Das carnes do dianteiro Tá? Tem sabor E hoje uma surpresa no assado Hoje eu vou fazer um assado Diferente aqui no estúdio Churrasco de acém hein pessoal Quem diria hein? Muita gente não Tá meio assim Ó né? Não tá levando muita fé Mas eu posso dizer Vai assistindo até o final Vai se surpreender no final Pode assistir Que aqui não tem erro meu amigo São alguns anos já fazendo Churrasco de acém Tirado o osso Na parte de trás Não tem mais osso nenhum Agora eu quero tirar Todo o assém Tá? Eu vou fazer ele assim De baixo pra cima Pra vocês poderem enxergar melhor Entenderem também O que eu estou fazendo Tá? Então agora ó Eu vou com a faca aqui atrás Eu pressiono pra lá Ó E a faca começa a cortar A carne ali de baixo Mas Eu vou vir aqui na frente Fazer a mesma coisa Pra vocês aqui na frente Ó Estão vendo onde está Todo o assém? Ó Então eu puxo com a mão Puxo com a mão E a faca ela entra ó Vem na retirada do assém Tá? Então eu vou fazer força aqui E ele vai saindo Ó Tá? Depois disso aqui Nossa Já saiu Agora meus amigos Olha Olha como está ficando A brincadeira de hoje Isso aqui é lindo Meus amigos Realmente é lindo Vai dar um assado Então Deixo o assém aqui do lado Que eu preciso fazer Uma bela Uma preparação nele Eu vou recolher essa peça Tá? A peça vai lá pra refrigeração Pra não ficar Fora aqui Esquentando Então nós vamos preparar Essa Mas essa daqui Eu também tenho uma grande surpresa Logo logo Tenho uma grande surpresa Então vamos lá Meu amigo Abra o freezer aí meu amigo É Essa carne está linda Maravilhosa Porém Eu quero tirar aqui dele O cupim Tem um peça de cupim Bem pequeno Como eu falei É britânico Então eu vou tirar aqui Ó Tá? Olha só Olha como é que vai ficar Essa peça Tá gente? Ó Então eu vou tirar esse pedaço Que esse realmente é mais durinho Já cortou Corta tudo muito fácil aqui E eu tiro ó Essa parte Que ainda fica até um pedaço Para a carne De molho Para a carne de panela Muito fácil de vender ainda em açougue Porque eu quero Esse daqui Tira esse pedacinho aqui Reserva Pra fazer uma outra coisa mais tarde Um outro assado Um outro prato mais tarde E agora voltamos Para essa maravilha Que é o corte A 100 Que meus amigos Em qualidade Dá um belíssimo assado Belíssimo assado O mesmo que me lembra Lá dos tempos Do meu avô e meu pai Porque naquela época Dos grandes churrascos Não tinha essa de comer Só a picanhazinha Fraldinha Orro de bife Não tinha isso Era todo boi Do pescoço ao músculo A picanha Maminha Alcatra E costela Era tudo Então hoje Aquele a 100 Depois de feito Este corte aqui Ó Que fica lindo Eu preciso tirar Um nervinho Que tem aqui no meio Nervinho ou cartilagem Essa amarela aqui Vem até se eu procuro Não usar a faca Que eu vou repartir Ela ao meio Vamos indo Aqui o frigorifo Vai tirar um pedaço Está só aqui então Só nesse pedaço aqui Tá Então Tira Praticamente Ih Já vai sair já Ó Sai Tá Esse pedaço aqui ó Esse não dá Para colocar junto Tá Não tem como colocar Uma cartilagem amarela Que É muito Difícil de Mastigar Tá A pessoa se gosta De fazer prato Quando botar no feijão Cozinhar bastante e tal Tá Mas não é o caso hoje Temos O Miolo do acém Só O miolo Mais uma preparaçãozinha aqui Tirando A parte do nervinho Que está aqui em cima caindo A outra parte Que também está caindo E aí meus amigos Vamos fazer Aquilo que eu falei antes Tá Preparada para churrasco O acém para churrasco Tira só os excessos Não tiram muito as gordurinhas As gordurinhas eu quero que dê sabor Então Agora Sim Vai ficar Fenomenal Que carne Porém Na hora de cortar Ele não ajuda muito Tá Na hora de cortar ele aqui Então agora Vou enrolar ela bem enrolada No plástico filme Para deixar ela bem apertadinha E aí meus amigos Ela vai ficar De uma forma Primeiro estou botando só um pouquinho Tá Agora eu vou apertar bem A gente bota só um pouquinho Para ela firmar Agora ela firmou Depois de firmar Agora eu vou esticá-la bem esticada Tem uns truquezinhos gente Na verdade meus amigos Eu também não preciso Enrolar no filme Dessa forma Então eu faço isso Para ele ficar melhor Para cortar E para espetar Depois de fazer isso Você escolhe a grossura Que você vai querer fazer O corte Para você assar Se você quiser ele Mal passado Faz um corte Mais grosso Se quiser ele Mais ao ponto Faz um corte mais fino E pode assar no espeto Pode assar aqui na grelha De parrinha inclinada Aqui na de baixo Ali Tanto faz Eu quero assar na churrasqueira De novo com o espeto Dois espetos aqui Esses dois espetos Então vamos lá Vou fazer o meu modelo De medalhão Primeiro eu vou alinhar Aqui a ponta Para deixar ele bem retinho E já vou mostrar a vocês Como vai ficar A primeira fatia Então aqui eu vou tirar Uns bifes Para alinhar a peça Me diz Se isso aqui parece assim Um lado Mais marmorizado Com gordurinha por dentro E o outro Um pouquinho mais magro É meus amigos Agora Toaletado Bonito É só fatiar E espetar Salgar E assar Bora lá Aí a galera Fica dizendo Que eu só faço Na minha churrasqueira Então hoje eu vim Churrasqueira Aquela simples De meio latão Fazer Aqueles churrascos Com carvão também Pega as peças maiores Carvão maior E bota para depois E vamos botar Deu Aqui já foi mais ou menos Uns 5 quilos de carvão Papel aqui no meio Vou botar fogo Então Vamos botar Vamos botar Deu galera Agora O fogo já está pegando Aqui Lavar as mãos Espetar a carne Salgar E aquele assado Fogo pronto A calorinha que eu quero Já está pronta Vamos espetar Ela ainda está com o plástico Vou tirar o plástico Agora Na hora de espetar Primeiro Calça a mão E Espetou Traga ele para cá E agora Vou dar um cortezinho No plástico Já começa a sair E Tira todo o plástico Não pode ter resíduo de plástico No espeto Primeiro espeto Pronto Agora vamos espetar O segundo Dois tipos de espeto Para não ter problema Agora tem que medir Bem direitinho Eu vou atravessar Os dois miolos Mede no meio E Espetadinho Toma um grande cuidado Para ficar bem no meio Não está bem no meio Então vamos tirar um pouquinho E Não está bem no meio agora Tira de novo Plástico Rasga fácil Um medalhão Dois medalhão E O Terceiro medalhão Olha a alegria Dançador Alegria Dançador Alegria Dançador Alegria Dançador Tô louco Fogo pronto Carne espetada Agora vamos colocar sal E fogo Aquele sal Triturado Que é o que eu uso sempre No meu churrasco Salgo a um lado Sabe Juve Quem diria Que isso aqui é a senha Meus amigos Muitos não acreditam Mas por isso que eu gosto De fazer o vídeo Do começo ao fim Estava lá a peça inteira E agora estamos aqui Pessoal Passado apenas 20 minutos A caloria vem aqui em mim A churrasqueira de latão Ela é bem forte Até porque Também vem vento Aqui no lado Está um dia quente hoje Mas olha aí 20 minutos E ele já deu a primeira Tostada Aqui é bem Olhômetro Nesse momento Está mais que aqueles 5 segundos Que eu sempre falo Porque está aberto Posso puxar o fogo para lá Posso puxar o fogo para cá Mas hoje Na churrasqueira de latão Que é algo bem comum No nosso país inteiro Do norte a sul Aqui é Saber Dominar o fogo de novo Então eu posso virar Mais de um lado Mais de outro Botar também assim Um pouco assim também Um pouco do outro lado Virar esse espeto Virar o outro O interessante é que É uma carne muito acessível E que dá Um belo de um assado Já ficou uma lasquinha pronta Ali né Já vamos Hum Então está pronto um lado Está pronto o outro Agora eu quero deixar eles um pouco Com esse lado aqui assando Mais ou menos uns 5 minutinhos De cada lado E está feito Fizemos um baita assado Em 50 minutos E está pronto Então meus amigos Aqui né Em cima da grama A churrasqueira de latão 50 minutos Passar Aquela maravilha Olha como ficou E como é fácil Fazer esse baita assado Já sei Ah Ah Me pode ser tão bom Rastro de assento Aqui no canal Marcelo Bolinha Carnes Você vai ver Cortes e assados De um jeito Que você nunca viu Um abraço Do gaúcho E até o próximo assado E até o próximo assado Legenda Adriana Zanotto